A última vez que eu dancei até o chão foi na festa de Riveillon no ano novo. O que mais? A última vez que eu chorei, chorei de saudades do meu marido, porque a gente tava alguns dias longe. Eu sou canceriana, tava com saudade. A última vez que eu cozinhei foi domingo e eu fiz uma comida super gostosa, com legumes na manteiga, berinjela, batata, cenoura, uma delícia. A última coisa que eu pesquisei no Google foram objetos dos anos 90. Pra novela, tava fazendo uma pesquisa e relembrei coisas da minha infância, né? Porque dos anos 90 eu era criança. Recomendo vocês fazerem isso, porque dá uma saudade. Tanta coisa legal, tanta coisa que você também brincou, faz isso. A minha última compra é muito contraditória, porque foi um doce de banana sem açúcar. Que eu acho que depois desse fim de ano que eu tive, eu acho que eu tenho que achar um equilíbrio. Então foi docinho de banana sem açúcar, que eu comprei ontem. Eu deveria me chamar Camila Mico Queiroz, porque eu pago o mico o tempo inteiro, assim. Eu sou a rainha dos memes, a rainha dos micos. Não sei dizer quando foi a última vez que eu sou a fazer. Cara, não faz muito tempo que eu limpei o banheiro, não. Tem menos de uma semana. Eu sou muito dona de casa, as pessoas não acreditam em mim. Eu falo que eu faço faxina, as pessoas não acreditam. O último livro que eu li foi Aprendizados da José. Eu nunca mandei nude e eu nunca recebi nude. Nunca recebi nude de pessoas, né, no caso do meu marido. Nunca me mandou nude, mas na internet, no Instagram, o tempo inteiro. Se você abre as mensagens de inbox, tem lá. Mas nunca do meu marido também, nunca mandei. Mas nunca do meu marido também, nunca do meu marido também.